O vice-presidente da República, Michel Temer, se licenciou hoje da presidência nacional do PMDB e foi substituído no cargo pelo senador Romero Juca. O senador justificou que a troca é para blindar Temer da tentativa de alguns setores de trazê-lo para uma briga de rua, um desgaste, um debate inócuo e irresponsável. Mas do Supremo Tribunal Federal veio uma má notícia para Temer. O ministro Marco Aurélio Mello ordenou ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que instaure o processo de impeachment contra Temer. E olha só a resposta do porta-voz do grupo de Cunha, o pastor e deputado federal Sostnes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro. Ele anunciou que Eduardo Cunha ficou irritado e não pretende cumprir a ordem. Se o Supremo quer guerra, é guerra o que vai ter, desafiou o pastor e deputado. Vamos ver até onde essa fala do pastor é de fato um desafio direto ao STF, ou se é apenas uma bravata de Eduardo Cunha. A presidenta Dilma Rousseff acusou a oposição de criar um tumulto desnecessário para tentar encurtar a chegada ao poder. Em entrevista na Base Aérea de Brasília, após a apresentação do novo avião cargueiro da FAB, Dilma lembrou que é uma mulher de luta, tanto que ficou presa durante três anos por enfrentar a ditadura. A presidenta anunciou também que o governo está inteiramente disposto a abrir um diálogo. Confira alguns dos principais trechos da entrevista. Eu acredito que vocês têm de ter cuidado, porque as especulações que fazem sobre ministérios, sobre mudanças no governo, são absolutamente isso que eu disse. Especulações sem base, na verdade, sem consulta ao Palácio, isso não é bom jornalismo. Isso é um jornalismo, calma, isso é um jornalismo especulativo que cria no país um tipo de clima e instabilidade extremamente nocevo. Eu lamento muito, isso tem ido desde a minha saúde, desde a minha saúde até a mudanças na estrutura de governo. Então, por favor, a gente tem de se pautar por um grande realismo. E o realismo significa o seguinte, notícias verídicas. É extremamente grave que desde o início do meu segundo mandato, primeiro pediram recontagem de votos, depois falaram que as urnas tinham problema, fizeram auditoria nas urnas, não apareceu problema nenhum. Depois, sistematicamente, tentaram construir mecanismos para me tirar do governo. Quando você rompe um contrato dessa magnitude, que é o contrato que é base do presidencialismo, que são 54 milhões de votos, você rompe contratos em geral, você rompe a base da estrutura democrática do país. Nenhum governo conseguirá governar o Brasil se não tiver um pacto pelo diálogo, pela estabilidade política. Se não se respeitarem as regras do jogo, porque a hora que você desrespeita uma regra do jogo, você desrespeita o próprio jogo democrático. O governo está inteiramente disposto a abrir o diálogo. O governo está inteiramente disposto a abrir o deálogo.